E a homenagem à Mulher Empreendedora 2018, gente, vai para Letícia Fabiá Barbosa, que orgulho! Letícia, eu tô muito feliz em saber que você recebeu esse prêmio, que eu sei que foi em março de 2018, da Câmara da Mulher, representando Cascavel lá em Caiobá, né? Isso, é uma satisfação muito grande receber esse reconhecimento de uma sociedade, principalmente de outras mulheres também empreendedoras, também de negócios, também de sucesso, então assim, é maravilhoso, super gratificante. E foi um evento lindo, maravilhoso, que também nos unimos a mais 23 mulheres que foram homenageadas de outras cidades. Então, assim, é maravilhoso você ver histórias, você ver como chegaram, como venceram, como começaram, e é maravilhoso. E hoje você tá recepcionando essas mulheres, porque como o prêmio foi entregue em Caiobá, nem todos puderam estar presente, né? Então hoje você tá recebendo elas aqui pra conhecer um pouquinho mais de Biostrades, que a gente ama, né? Pra contar um pouquinho mais sobre esse universo do mundo dos cosméticos, né? Isso, o prêmio foi lá, então foi na Praia, em Caiobá, foi muito legal, muito glamour e tudo mais. Mas assim, é claro que a maioria já conhece a minha história, mas não sabe exatamente como. Então a gente trouxe todas as mulheres, não, que não conseguiram ver todas, mas pra contar um pouquinho da nossa história, como começou, e também conhecer a nossa realidade, né? Então, é um... e também retribuir o carinho de muitas que foram até lá pra ver, né? Essa homenagem, que também foi maravilhosa. Júlia, eu me encho de orgulho, né? De saber que Letícia tá sendo homenageada, recebendo, eu falo, esse merecimento, na verdade, né? Porque a gente sabe que ela é uma mulher que batalha muito, né? Verdade, a Letícia realmente, ela é um exemplo, como empreendedora, né? A empresa dela tá crescendo bastante e é um modelo de gestão de sucesso pra nós. Bacana, e essa noite é uma das ações que vocês realizam mensalmente, né? Pra reunir várias cabeças pensantes, fazer visita técnica. Então, vocês têm uma programação junto com essas mulheres que são associadas? Sim, hoje realmente é uma visita técnica na Bioestratos, e ela vai falar sobre o case de sucesso dela, vai mostrar a empresa dela. E todo mês a gente tem esse trabalho. Cada empresa que gostaria de receber as associadas da Câmara, para conhecer e falar sobre a sua história, né? Nós agendamos e fazemos esse trabalho. Além de outras atividades, além de palestras e cursos, que nós estamos fazendo também, direcionadas às empresárias. Que bacana, na verdade, eu falo, é pensar no coletivo, né, Júlia? Porque hoje eu penso que quem empreende no Brasil tem sim um desafio, mas os relacionamentos, eles fortalecem e ajudam a empresa a crescer. Sim, Erika. Na verdade, essa integração de empresárias, essa troca de experiência, né, e essa união que faz a força realmente, né? Nós buscamos as mesmas necessidades, né? Nós estamos com o mesmo foco, né? Então, acho que é isso que é o importante e é isso que elas buscam, é se unir com a gente também aqui. Tá certo. E agora esperamos que mais mulheres venham se associar, né? Sim, com certeza. Estão abertos convites para vocês participarem da Câmara da Mulher. Parabéns e sucesso, Júlia. Obrigada, Erika. Obrigada.